O novo esquema do Grêmio e vem aí um Grêmio que vai acordar cedo que história é essa? a partir de agora aqui no comentário do careca de Saber TV que eu sempre faço após jogo, após a super jornada aqui na Casa do Esporte da Sorte, que tem sempre o patrocínio do Laboratório do Pé tudo para o seu caminhar tá na tela pra você aí vai no Instagram do Laboratório do Pé super especialista Jefferson que coroa facite plantar do Marcelo Groi clínica nos Estados Unidos e aqui em Porto Alegre quem assiste o conteúdo do careca chega no balcão e fala eu vi o conteúdo do careca ganha 40% de desconto na avaliação Laboratório do Pé especialistas no caminhar gente, começando com a informação dos próximos dias, o Grêmio vai acordar cedo os jogadores vão chegar às 7 horas da manhã no CT pra tomar café e depois pra treinar mas por que essa loucura? porque o Grêmio vai jogar contra o Cuiabá no final de semana às 11 horas da manhã exatamente então o jogador tem que se adaptar a este horário fazer uma refeição forte nas primeiras horas da manhã e depois treinar é, modifica o jogador tá acostumado a jogar à tarde ou muito à noite então muda e o Grêmio tem uma semana pra fazer isso tá certo o Grêmio mostra organização organização que o Grêmio teve teve, teve e teve contra o Cruzeiro durante a tarde de domingo o Grêmio foi um time organizado mais do que isso mostrou raça dedicação indignação algo que a gente não viu contra o Santos o banco de reservas foi bom pro Bitello e pro Ferreira que entraram no segundo tempo mordendo e mostrando futebol um banco de reservas é bom pra todo mundo pra qualquer área é, tu não é especial tu é como todo mundo vai pra reserva vai pro fim da fila depois tu volta funcionou a mijada do Renato mas mais do que isso funcionou a ideia do Renato que foi executada pelo auxiliar com o Alexandre Mendes que explicou o seguinte futebol é matemática eu sei que parece tão simples essa frase mas futebol é matemática o Grêmio encheu o meio de campo Vila Sante Carbajo PP Cristaldo e JP Galvão João Pedro Galvão que também é meia e também joga de atacante o Grêmio botou cinco jogadores no meio de campo ocupou espaço e o João Pedro Galvão ajudou o Soares desculpa quase dei uma engasgada aqui ajudou o Soares porque o Soares ficava isolado na frente o João Pedro Galvão se soma ao Soares e aí a zaga tem que se dividir pra marcar o João Pedro Galvão e o Soares e podem marcar o João Pedro Galvão o importante é deixar o Soares livre, leve e solto o Grêmio jogou pro Soares e o Soares joga não adianta jogar pra jogador ruim tem que jogar pra jogador bom e o Grêmio jogou pro jogador que ele tem melhor qualidade na frente o Soares deu passe de letra o Soares fez gol o Soares deu ritmo pro ataque do Grêmio e ajudou a organizar a marcação pressão do Grêmio Soares faz tudo isso mas tem como fazer? sim ele é o quarto maior artilheiro do mundo ele traz a experiência de Liverpool Ajax e claro Barcelona Soares é diferenciado voltando pra matemática cinco jogadores no meio de campo sempre tinha um ou dois sobrando no meio de campo do Grêmio é aí que o Grêmio venceu o Cruzeiro e esse é o novo esquema do Grêmio dá pra sempre jogar assim? não dá né? porque depois fica manjado o Alexandre Mendes falou olha a gente ganhou também pela surpresa porque o Cruzeiro não sabia como a gente ia jogar com esses três volantes somando o Cristaldo e o JP Galvão que fecham cinco no meio de campo mas o Grêmio surpreendeu o Cruzeiro e mostrou um time organizado ficou longe de ser uma grande exibição uma grande exibição mas teve técnica teve vontade teve raça o Grêmio goleou sem ser um time sensacional mas foi organizado é deu cara de time que pode sim pegar a vaga direta da Libertadores e ser candidato a título ano que vem este ano é praticamente impossível alcançar o Botafogo mas nunca induvidem do Grêmio e nunca induvidem do Botafogo do que ele é capaz de fazer contra ele mesmo gente muito obrigado boa semana a todos e muito obrigado pela audiência de cada um na nossa super jornada a nossa melhor audiência dá like se inscreva no canal vocês estão carecas de saber que aqui é de gremista pra gremista valeu tchau 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 tchau